E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar fazer a omelete do Jacquin, que passou no Masterchef Que eu fiquei assim com água na boca, mas eu vou tentar ver se eu consigo fazer Porque o povo não conseguiu, pelo menos a maioria não conseguiu fazer Gente, o que é isso, né? Eu não sei fazer nada na cozinha Será que eu consigo pelo menos fazer um omelete de disco? Como eu tô falando assim? Na época eu tô com... Ah, tô na língua Mas tá, mas bicho Mas será que eu vou conseguir? E aquele povo não conseguiu? Se bem que aí, né? Dá pra gente olhar mais de uma vez na internet E eles foram, vamos ver só Viu ali? Tiveram que fazer Mas vamos ver se eu vou conseguir fazer essa omelete Pelo menos ficar certinha do jeito dele Eu vou mudar só alguns ingredientes, por exemplo Aquela cebolinha picada, eu vou colocar Oropronops, ok? Porque eu não tenho cebolinha aqui Mas vamos então ver se vai dar certo isso aí, beleza? Bora! Se vocês soubessem o custo que foi pra posicionar esse celular Filmando aqui, não tem ninguém pra filmar Já teria ter dado like, já Eu vou aqui, os três ovos Então eu vou... Quebrar Vou colocar aqui, senão, né? Eita! Pera aí One É muito raro eu quebrar um ovo e A gema estourar E os masterchefes estourando a gema Da treinada eu vou entrar Nesse programa só no No miletão Eles deram uma batida, não foi isso? Eles deram uma batidinha Básica Eu só não tô lembrando se eles jogaram agora o cebolete O meu cachorro tá doido pra comer, tá vendo? Shhh, shhh, shhh Ué Tô gravando Tá vendo? Depois você late Ó Coloquei ali Vou jogar o ceboleta Tá bom? Nem lembro se eles jogaram antes ou depois Mas tudo bem Beleza Então aqui já tá pronta a minha base Vou colocar aqui longe Senão derrete a vasilha Eu tô Ferrado Então vamos lá Shhh, shhh, shhh Então acende o fogo Espero A frigideira ficar quente um pouquinho Então Espera ela aquecer Espera ela tá aquecendo Lezinha de manteiga Tá até com o pão dentro da manteiga Porque o povo aqui de casa passa a manteiga no pão Mas Parece que passou O pão na manteiga É, uns pedacinhos de pão Ha, ha, ha Nunca vi Mas tudo bem Vamos lá Deixou Pra frigideira Esquentar Acho que eu coloquei demais, né Devo entupir umas 500 veias aqui, mãe Vamos lá Um teste Joga E eu não preciso de meia hora, não Não preciso de meia hora, não Deixa assim nas bordas, não é isso Vamos lá com aquela Rasa Ah, tem que mexer, não Esqueci 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 Ah, tá me sentindo Dário Dário, esqueci o nome, cara Ixi Você é eliminado Vou perder essa proma Esqueci Nossa Cadê a Paola Pra falar alguma coisa Tipo Era pra ter virado Oh my gosh Socorro Até o carro da banana Tá passando Não, 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 não Nem enxoguei sal Oh my gosh Oh my gosh Gente, ficou maravilhoso Gente, ficou maravilhoso Ficou um pouquinho cruzinho Tá bom Toma manteiga aqui de casa Aqui na verdade é manteiga Isso aqui Aqui em casa é margarina Então assim Vou passar um pouquinho no dedo E ó Ah, trinquente Tcharam Quase que é meu dedo ali na frigideira Tá um pouquinho cruzinho Vamos ver na hora de partir Vamos ver Se eu ia ser eliminado Aí chegou lá O O Jacão Ah Ah Mas tá maravilhoso Misericórdia, tá muito bom Nó, tá bom mesmo? Não, tô zoando Nó, eu acho que eu subiria pro mesoninho Olha a gambiarra que eu fiz Pra filmar a frigideira Socorro Coloquei aqui Gente, olha só Sinceramente, eu acho que ficou muito melhor Do que muito participante do Masterchef E ficou bom Ficou gostoso Eu avaliando, é lógico que a gente avaliando é uma coisa Os chefes avaliando, é outra Mas eu acho que ficou, até o formato mesmo De ter conseguido montar, ela ficar Como eu posso dizer De um aspecto Ela ficou de um aspecto Vamos dizer, molhadinha, não ficou seca Porque tinha participante lá que tava seca Tá bom, né? E acredito que não virou panqueca Porque panqueca é quando você Bate demais, né? A gente fala que vira panqueca Pelo que eu entendi Mas ficou muito bom E assim Nossa gente no Masterchef tem vez que pra quebrar Igual teve uma prova do ovo uma vez Que não há muita gente errando e tudo Tá aqui na... né? Lá a gente fica mais nervoso Só que... Nossa gente Coisa simples E as coisas complexas mesmo Sai de boa É incrível É incrível Já aproveitar falando que o programa Tá muito bom Que essa temporada Eu curti muitos participantes Eu acho que tá muito interessante Eu acho que me chamou muito mais atenção Do que algumas passadas Tá? É lógico que a primeira me chamou Muita atenção De todas assim Foi a primeira Mas essa agora também Tá sendo uma das que tá me chamando Mais atenção Então é a segunda Que tá me chamando mais atenção De todas Tá muito interessante Tá muito bacana gente Eu tô... Não, eu assisti tão tenso Meu Deus Não é Realmente eu tô Entrando no jogo Tá muito bom Mas é isso aí gente Beijos e abraços pra vocês Até o próximo vídeo E... Bye bye Minha tentativa até que deu certinho Aliás eu tenho trocado dois ingredientes né Manteiga E o Oropronobis Eu falo demais né E a câmera é pra cá Eu tô olhando pra lá Que legal A manteiga e o Oropronobis Mas o formato ficou Maravilhoso Tchau gente Bye bye Eish Boogie Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh Ais B Ais E aí